As pessoas estão a falar, por exemplo, dos reféns em Gaza, esquecendo que há 2 milhões de reféns palestinianos em Gaza, de Israel também, que não podemos esquecer deles. Lembrar que é uma das pessoas, as organizações que lutam pelos direitos dos palestinianos, por exemplo, os Voice for Peace, e são próprios judeus. Portanto, por causa desta, de falar do antissemitismo, eles próprios, pessoas como Judith Butler, como Naum Chomsky, como Ilhan Papé, que dizem, quando se diz que é antissemitismo defender a Palestina, este em si é um é antissemitismo, porque nós não somos responsáveis, nós somos judeus e não somos responsáveis pelos crimes de Israel. Portanto, é importante dizer isso, é importante dizer que o movimento de boicote, de desinvestimentos e de sanções contra Israel, uma das coisas que luta contra, é luta contra o antissemitismo. E depois também lembrar as pessoas que eu sou palestiniana e sou semita, que isto também é uma coisa que se esquece sempre.